Oi pessoal, hoje eu vim ensinar a receita de 4 leitos pra vocês, tá? Essa receita ela é boa pra o ovo, né? De Páscoa, que a gente tá próximo a Páscoa, né? Fica maravilhosa com morango, né? No meio do ovo e também é pra bolo, então pra sobremesa, pra tudo, tá? A gente tem aqui uma lata de leite que eu não sabe, que eu já coloquei na panela. Nós temos 100 gramas de leite em pó. É bom o ninho porque ele fica com gosto mais forte, né? Do leite ninho. Aqui nós temos 200 gramas de leite de coco e temos 200 gramas de creme de leite. A gente vai misturar tudo. Aí quando adicionarmos o leite em pó, a gente precisa mexer muito antes de levar pro fogo, tá bom? A gente mexe bastante antes de levar pro fogo, tá? Porque senão, com a temperatura quente, ele acaba empelotando e depois não sai as pelotinhas. Então daí vai ficar, não vai ficar aquele creme bem liso. Ele vai ficar um creme empelotado. Então, tudo que vai, é... pó, né? Cacau, coco, leite em pó, tudo tem que ser bem misturado antes de levar pro fogo, né? Vamos misturar bem. Levamos pro fogo com uma temperatura alta, tá? Pra que ele pegue a fervura. Assim que ele começar a forver, pode deixar na temperatura média. Não precisa deixar na temperatura muito baixa, senão ele demora pra cozinhar, tá bom? Já misturei bem, agora a gente vai levar pro fogo. Trouxe ele aqui pro fogo, né? Na temperatura alta, pra gente deixar ele levantar a fervura, como eu falei. Quem conseguir, não precisa baixar o fogo. Mas tem que mexer muito bem as laterais e o meio. Porque senão, como ele tem o leite em pó, ele acaba grudando. Se ele gruda, ele fica escuro depois. Então, ele não vai ficar aquele creme clarinho, né? Ele vai ficar escuro. Não estraga, né? O recheio. Não fica com gosto de queimado. Porém, ele não fica com... Ele não fica bonito, né? Então, por isso que a gente tem que baixar um pouco no médio, né? E pra ele não grudar. Porque o cacau... Desculpa. O leite em pó, ele faz com que ele grude um pouco mais. Caso queiram fazer os cinco leites... Aqui é quatro leites, né? Caso queiram fazer os cinco leites, a gente acrescenta só o leite integral, né? Eu não acho que muda muito, né? Questão de gosto. Ele demora mais pra ficar no ponto. Ele tem uma fervura alta, então tem que fazer numa panela mais alta. Mas daí acrescenta 100ml de leite. ML, grama, é a mesma coisa, tá? Começou já a querer ferver aqui. Começou a ferver, ele ferver bem, né? Ele já começa a engrossar. Então, quando tem o leite integral, né? Quando é os cinco leites e tem o leite integral, ele demora um pouco pra isso. A gente mexe bem as laterais. Diz que é bom... Essa espátula, né? Se chama pão duro. Porque ela limpa bem as laterais, né? E não deixa grudar. A gente vai fazer um ponto cremoso, né? Então, ele é aquele ponto que ele escorre da colher, porém ele escorre em blocos. Em outro vídeo, eu já expliquei isso. Ainda ele tá um pouco líquido. A gente mexe mais um pouco. Se tiver espirrando muito, pode baixar, tá? Ele espirra porque tem bastante líquido, né? O líquido do leite de coco, o creme de leite também, ele é mais líquido. Então, ele espirra por causa disso, tá? Só cuidado pra não se queimar. A gente tá líquido, ó. Mais um pouco. Gente, quem faz bombom também pra vender pra fora, esse daqui é maravilhoso. O pessoal compra, porque eles ficam bem curiosos, assim, né? Quatro leites. O sabor é maravilhoso, né? Pra quem gosta de leite de coco, ele fica um gosto muito bom. Por isso que a gente coloca já o vidro inteiro, né? Ele fica muito bom. Recheio pra tudo, esse daqui. Olha só, ele cai, ó. Tá vendo? Em blocos. Ele já tá num ponto bom pra gente desligar pra recheio, tá? Não, não. Ele cai, mas ele cai em blocos. Pessoal, então, o ideal é deixar ele, né, esfriar em temperatura ambiente. Mas, se precisar colocar na geladeira, tá? Coloca ele num bowl, né? Numa tapoé. E tampa ele com papel filme. Só não em contato. Só por cima mesmo, tá? Então, aqui tá pronto o nosso recheio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. E aí